Opa, aqui é o Hélio Venantes, tudo bem? Tem duas taxas que eu pagava no meu consultório, que eu pagava na minha vida, hoje eu não pago mais. E talvez você esteja pagando essa taxa. A primeira taxa é a taxa do abstrato, é a taxa do inespecífico. Quanto mais inespecífico você for com o seu cliente, menos clientes vão entrar no seu consultório. Quanto menos específico você for, menos credibilidade você passa. E o que é ser inespecífico? Por exemplo, aquela história de falar para o seu cliente que o tratamento dura de dois a três anos e depende do organismo. Você compraria um trabalho com essa insegurança? Claro que eu sei que é uma realidade que a gente vive, mas você precisa passar uma certa segurança para o paciente. Você precisa passar uma certa segurança para o seu cliente. E a credibilidade? É a segunda taxa que você deve estar pagando. Você tem credibilidade com os clientes? A credibilidade, antigamente, era ter um mestrado, era ter um doutorado. Claro, se você tem um mestrado, um doutorado, excelente. Mas a credibilidade hoje, ela vem diretamente proporcional ao resultado que você dá para o seu cliente. O seu cliente quer resultado e se você der resultado e for específico, você deixa de pagar essas duas taxas que no final são caríssimas e a gente não vê pagar. Um grande abraço. Se você gostou, compartilha com seus amigos. Clica aqui no link do meu site, que está na descrição desse vídeo. Deixa lá o seu e-mail, que sempre que eu tiver alguma novidade, algum vídeo interessante, você vai ser o primeiro a receber. Até mais!